Cadê? Isso é pra ele. Isso não é pra mim, não. Isso é pra ele. É, tão me vendendo no ar, né? Tá certo. Tá certo, Gisele. Tá certo, né? Beleza. Fica tranquilo. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Te pede samba, ele mandou música. É, música não, né? O som de boi. Tá certo, tá tranquilo. Olha lá, meu povo. Olha só, quero agradecer a você que me assiste pelo canal Descontro e também pelo Facebook, meu povo. Meu povo. Olha lá, bacana, né? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você precisa entrar em contato com o nosso programa no 33073950. Eu quero te ouvir, meu amigo. Minha amiga, eu quero ouvir você. Liga pra cá no 33073950, final 51, final 52. Liga pra cá e fala ao vivo. Me diz, me conta o que tá acontecendo por aí pelo seu bairro, pela sua rua, pela sua comunidade, pela sua cidade. Luiz, eu não tenho como ligar pra telefone fixo. Eu já disse pra você, você ainda não viu, não? 993276649 é o nosso WhatsApp. Manda pra cá a sua denúncia, manda vídeo. Tem algum vídeo aí que você queira mostrar? Câmeras de segurança, filmaram ali, flagraram camarada que se deu bem na hora de roubar e também que se deu mal? Manda pra cá que a gente coloca no ar, tá certo? Vem pra cá, deixa eu te dizer uma coisa pra você. Após fugir do município de Quari, policiais militares da primeira companhia em Codajás prenderam um foragido da justiça acusado de um homicídio. Isso mesmo. Camarada tentou fugir, tentou correr, se deu mal. Quem conta essa história é Mariana Rocha, na tela do Namira. Exatamente, essa prisão aconteceu no município de Codajás, interior do Amazonas, onde Ivan dos Santos, de 22 anos, que era considerado foragido da justiça, estava em uma embarcação do tipo recreio. Ele havia sido preso por um homicídio cometido em Quari, conseguiu fugir, foi pra Codajás e segundo informações da polícia, já estava tentando vir para a capital quando foi preso depois de denúncias nesta embarcação no porto do município de Codajás. Os policiais também informaram que ele estava com o braço ferido por uma tentativa de homicídio, já que há ali disputa pelo comando do tráfico de drogas. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana Rocha. Gesiel, coloca a cara desse camarada aí na tela. Deixa o povo de Manaus ver ele, deixa o povo do Amazonas ver esse camarada aí. Olha só, você que já foi vítima desse... Enche a tela, Gesiel, enche a tela. Você que já foi vítima desse camarada aí, faz o seguinte, denuncie. O camarada já foi preso, mas não custa nada fazer ele permanecer por muito tempo atrás das grades. Mostra a foto que ele estava na rede social com aquela gatinha lá, Gesiel. Olha só, minha gente, eu fico pensando o que essas meninas pensam em se relacionar com camaradas como esse. Olha aí, olha a fotinha aí, olha a fotinha aí. Cabra trabalhador. Aí eu fico perguntando, um babaca desse está solto por aí. Estava solto por aí, né? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos identificar essa babaca também, né? Vamos colocar ela atrás das grades? Aí ela vai fazer pose. Vai fazer pose com vassoura, para limpar o presídio. Vai fazer pose, sabe com o quê? Ai, menor de idade. Ai, menor de idade. Olha aí, que coisa linda, né? Olha a nossa juventude aí. Olha os nossos jovens aí, corrompidos pelo tráfico de drogas, né? Pela bandidagem. Minha gente, sinceramente, dá uma tristeza quando a gente vê umas fotos como essa aí. Dá uma tristeza quando a gente vê camaradas dessa forma, agindo desse jeito. Que situação. Vem pra casa, deixa eu conversar. Vou com o Rui Mendes aqui, que eu tô deixando ele solitário. Tá tudo bem, Rui? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo, né? Vamos pro Careiro Castanho, minha gente. Lá, deixa eu te contar essa história. Os camaradas não respeitam nem instituições mais e baixinho. Os criminosos, sabe o que eles fizeram? Quebraram a janela do fórum de justiça lá do Careiro Castanho. Entraram pela janela e sabe, eu não sei dizer como, né? Parece até que foi o Chico Xavier que revelou pra eles. Eles foram direto pra uma sala onde tinha um monte de armas apreendidas. Raparam tudo e caparam o gato. Coloca aqui na tela do Namir. Os ladrões quebraram a vidraça desta janela e foram direto na sala onde as armas estavam guardadas. No momento, não havia nenhum vigia e muito menos câmeras de segurança no local. Chegaram a adentrar na Casa da Cidadania também, na outra casa aqui do Ministério Público. Pra mim, só levaram realmente coisas pessoais. E também revistaram gavetas, revistaram o Criado Mudo. Assim como também adentraram aqui na sala do Ministério Público e também jogaram os processos no chão. E fizeram uma bagunça bem grande nos procedimentos que a gente tem aí. Foram levados oito espingardas, uma pistola 6.35, um revólver calibre .22 e dois notebooks. As armas e os equipamentos só foram dado falta após a chegada dos funcionários nas primeiras horas da manhã. A polícia esteve no local e um inquérito foi instaurado para apurar o caso. Agora causa estranheza a pessoa entrar dentro do Ministério Público e revirar todos os armários e todos os processos. Então dá a entender que talvez ele estivesse atrás ou de algum desses processos ou de algum documento. Nós vamos fazer um inventário de hoje para amanhã para poder verificar se alguma coisa assim de documento, o processo foi realmente retirado. Até o momento, não há suspeita de quem entrou no Fórum de Justiça do Careiro Castanho. Não tem câmera de segurança, não tem policiamento no local público, público que cuida de processos judiciais. Não tem. Não tem segurança, não tem câmera de segurança, não tem vigilante, não tem ninguém. Não tem. Não tem policiamento. Aí quer proteger o quê? Como é que vai proteger alguma coisa? Os camaradas quebram a janela, quebram a janela do local. Não tem alarme, não tem nada. Entram pela janela, vão direto em uma sala onde havia armamento apreendido. E ainda levam, reviram processos judiciais e ainda levam papelada. Bacana, né? Que situação, minha gente. Careiro Castanho. Careiro Castanho. A gente sabe que ali já é um município um pouco menor, que precisa de proteção e da ação policial. E infelizmente acontece isso. Meu povo, não dá para entender não, de verdade. Dá para entender não. Vamos lá para o Arini. Vamos para o Arini. Você não conhece o Arini, não? O Arini é um município onde o pessoal diz que é a terra do tijolo. É próximo de Tefé, próximo de Alvarães. Lá não tem a farinha. Mas a farinha do Arini, meu diretor, não é do Arini, não. A farinha que dizem que é de Arini é feita em Tefé. É, é desse jeito. O homem foi preso suspeito de roubar uma mulher em plena via pública. Quem conta essa história aí é o repórter Sebastião Souza. Coloca ele na tela. Aí o Marcelo Macedo. Então coloca na tela. Coloca os dois. Coloca os dois. Na tela do Lamira. É isso mesmo. Foi a própria vítima, identificada como Nátaly Conceição da Silva, que foi até a delegacia denunciar o caso. Ela disse que um homem armado com uma faca teria abordado na rua, ameaçado e puxado o cordão do pescoço dela. Diante da denúncia, os policiais militares fizeram a busca pelo suspeito nas proximidades de onde ocorreu o crime. Quando o encontraram em Frator, na Avenida Franco Lopes, ele recebeu voz de prisão e foi apresentado na delegacia. O cordão da vítima foi recuperado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Marcelo Macedo. Minha gente, estou brincando, tá? Farinha do Arini também é boa, tá? Estou brincando. Farinha do Arini também é boa. Agora, Gisele, coloca na tela a cara desse camarada aí rapidinho. Antes de eu chamar o Vandele Modesto no vivo. Encha a tela aí, Gisele. Confesso pra ti, Gisele, que no momento que eu vi a foto desse camarada, eu pensei que era tu, meu amigo. Eu pensei que era tu, Gisele. De verdade, mas não é não, né? Não é não, que ele está aqui trabalhando, não está preso. Vem pra cá, meu povo. Deixa aqui no Daniel Barbosa. Deixa eu dizer uma coisa. É agora, meu diretor, que eu vou chamar o Vandele Modesto? Ele vai falar sobre o quê? Ah, é? Ah, minha gente. Ontem, o Vandele Modesto fez aquela matéria que nós trouxemos aqui, né? Que nós mostramos aqui pra você ainda agora há pouco, de camarada que foi encontrado dentro de uma cova lá no Monte Oreb. E o Vandele Modesto conversou ainda em off com os policiais e vai trazer mais informações atualizadas sobre esses casos das mortes que estão acontecendo lá na invasão. Bom dia, Vandele. Muito bom dia, Luiz. Bom dia a você, amigo telespectador, que nos dá a honra da sua audiência no programa Namira. Luiz, a invasão Monte Oreb tem sido palco de rivalidade entre membros de facções criminosas. Para você ter uma ideia, de domingo até hoje, cinco pessoas foram encontradas mortas, de maneira cruel e brutal, na invasão Monte Oreb. Aqui onde nós estamos é uma área de mata fechada e a maioria desses corpos foram encontrados nas matas. Inclusive, tem gente que morreu com tiro de fuzil. Nós, eu não sei se já passou a matéria aí, mas nós tivemos ontem à tarde, na invasão Monte Oreb, onde a cachorra do Cipcães Fiona encontrou o corpo de um homem em uma cova de aproximadamente um metro e meio. E aquela situação ali, Luiz, são facções criminosas comandadas por traficantes que não moram no Monte Oreb. Quem mora ali é o mula, quem mora ali é o avião e devido ao acesso fácil pela vinha das torres, que leva até a BR-174 e também a M-010, os traficantes levam a droga para ali e dali serve um ponto de entrega. Seria uma rede de abastecimento para os municípios vizinhos e até mesmo uma rota interestadual do tráfico de drogas. Então, cinco pessoas foram mortas de domingo até hoje e também vale ressaltar, Luiz, que não é só na invasão Monte Oreb. Nós vamos ao leste de Manaus, ali na comunidade Itaporanga, a Dulcinea Ferreira Lima, de 51 anos de idade, a baiana, que vem de terras e também que estava envolvida no tráfico de drogas juntamente com o Yuri Lima Ramos, de 19 anos de idade, e o Matheus Carvalho, de 20 anos, foram encontrados decapitados de maneira cruel e brutal, com as mãos amarradas, com requinte de crueldade, tudo isso praticado pelos membros de facções criminosas. Isso aconteceu na comunidade Itaporanga, próximo ao bairro João Paulo, na zona leste de Manaus. Vale ressaltar também, Luiz, que na madrugada de ontem para hoje, membros de facções criminosas picharam muros, dando aí a nomenclatura, o nome das facções criminosas. Onde nós estamos aqui é uma área de difícil acesso, o local está fedendo bastante, não sabemos se tem outro corpo por aqui, mas isso aí vale a Secretaria de Segurança investigar, vale os órgãos de segurança pública investigarem. A invasão Monte Oreb é considerada hoje a maior invasão da América Latina. Se você fizer um sobrevoo, você vai ver a dimensão dessa invasão, que está chegando já até a Reserva Duque. E aqui, por se tratar de uma área afastada da cidade, os membros de facções criminosas, os traficantes de Manaus e dos municípios vizinhos, que abastecem a cidade, estão levando a droga ali para invasar Monte Oreb. Inclusive, tem local aqui que é chamado de comando, não vou citar o nome, mas aí é o seguinte, aqui tem o tribunal do crime, tem o tribunal da morte, onde as pessoas matam com requinte de crueldade. É o que eu tenho para o momento, como eu sempre digo, se você não quer que o seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. Eu sou Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, com imagens de Shell para o programa Na Mira, como não poderia faltar... Beijo! Obrigado aí, Wanderlei Modesto, minha gente. É preocupante. É preocupante porque Manaus nunca viveu algo parecido. Não desta forma. Pessoas inocentes, pais de famílias, estão no meio desse fogo cruzado que está acontecendo entre facções criminosas. Se pegasse, meu amigo, sabe o que era necessário? Pedir para a Secretaria de Segurança Pública separar um terreno gigantesco e colocar as facções de um lado e a facção do outro. Ainda dava até azar, mas se matam lá. Não quer, não quer, não quer? Um pegar o lugar do outro, coloca junto e se mata lá. Não quer pegar? Não quer resolver as coisas? Resolve dessa maneira. Agora, colocar gente inocente no meio? Colocar pai de família? Colocar crianças? Né? Dessa forma? Não cabe, gente. Não cabe. A polícia precisa intervir. Nossa polícia está trabalhando. E ela só consegue trabalhar melhor ainda se você ir de casa denunciar. Se você não se calar. Mas se você conseguir e tentar, se possível, ajudar o trabalho da polícia. Tá certo? É dessa maneira que a gente consegue resolver as coisas. Tá bom? Vem pra cá. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você sentiu falta, né? Sentiu falta? Pois é. Você tem que mandar o seu vídeo pra cá antes do aniversário da nossa querida Manaus. Minha gente, vai ser na quinta-feira. Não é, meu diretor? É quinta-feira que é o aniversário de Manaus? 350 anos de muita história e você precisa participar, meu povo. Como é que você faz? Manda um vídeo pra cá dizendo o seu nome, seu bairro e a Manaus que você espera para o seu futuro. Tá todo mundo mandando. E olha só como é que faz. A Manaus, meu futuro, é uma cidade com transporte melhor. Por vocês. E olha só como é.